Chegou a hora da colheita. Para os viticultores, este é o período de maior trabalho no Parreiral. Por isso, vale chamar o vizinho, o amigo e contratar funcionários para a atividade que coroa a dedicação do ano todo. Este ano, a safra surpreendeu na qualidade e volume de produção. Tudo porque o clima ajudou. Uma das melhores dos últimos tempos. Apesar de nós sempre colher uvas de qualidade, uvas boas, mas este ano foi um ano até bem atípico. Então, em termos de qualidade, quantidade, é muito boa, muito bem. Na propriedade dos Irmãos Frâncio, na comunidade de Vista Alegre, interior de Enéas Marques, a colheita iniciou no final de novembro. Aqui, a produção do Parreiral de 13 hectares é vendida para toda a região e parte dela é destinada para sucos e vinhos. Aliás, a qualidade da uva também reflete nesta produção. Ela é doce, ela ficou boa para o mercado, é excelente este ano. Ela ficou boa para o suco, boa para vinho. Ela dá 17, 16, 17, 18 graus. E aqui nesta parreira, nós temos um sinal que comprova a qualidade da produção da uva deste ano. O seu Frâncio vai nos explicar o que é esse sinal, seu Frâncio. Então, nós comentamos assim, quando a produção é boa, o cacho, o galho está em terceira ou segunda, ou primeira. Quer dizer o quê? Segunda é dois cachos no mesmo galho, certo? Terceiro é três cachos no mesmo galho, certo? No galho. Então, aqui está em terceira, aqui está em segunda. Então, observa que tem muitos cachos, por exemplo, em segunda, terceira, segunda e ali por diante. Então, por isso que a produção, ela aumentou, por exemplo, este ano. Foi muito boa. E a uva, na verdade, quando ela está em florada, que for um tempo seco, que não for chuvoso, ela dá isso aqui. Há alguns anos, os produtores investiram na produção em estufa. Aqui, eles cultivam cinco variedades e uma nova, trazida do Rio Grande do Sul, a bananinha. É uma uva que está em teste. Nós ainda estamos experimentando para ver o mercado, como é que está. Mas ela produz bem a nossa região. Ela tem a mesma folhagem da Itália, o mesmo tratamento da Itália. Então, a gente tem isso aqui como um teste. Esperamos que no futuro, pelo jeito que ela carrega, é muito boa. Desde que ela dê comercialização, a gente vai começar a produzir. Os irmãos esperam colher este ano uma média de 15 toneladas por hectare. Apesar de o preço de comercialização ser menor que o ano passado, a safra 2020 está sendo satisfatória para os viticultores. De acordo com os irmãos, as uvas daqui não pedem nada para as da Serra Gaúcha, em que o seu Armindo é um grande conhecedor. Eu chegava lá naqueles paralelos e ficava abismado, que é coisa muito linda. Hoje, eu olho o meu aqui, do Pedro, nós não perdemos para eles. Certo? Não é por isso, mas então fomos investindo, fazendo com que ela produzisse igual a eles. Música 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 Música